Não se espantem se o cerrado pegar fogo! Está decretado a partir de agora o estado de circo, onde nada é o que parece e o gado corre livre e é solta. Vamos incendiar o pasto e rir do pastor! Corre, minha gente! Se aproxegue, pegue uma cadeira, um banquinho ou o canto de uma rua que vai começar a palhaçaria! Não se espantem se a partir de agora a realidade rir da nossa cara e nos bata com a dor. É difícil demais sorrir, nós sabemos, mas prometemos que vamos nos esforçar para você conseguir rir junto. Se não conseguir, finge que ronca sim! Nós não nos importamos!